Música Torre para Leader Raptor, aqui é a torre, o seu decolagem está autorizado, passe para o controle de saída Trem recolhido, ciente Aqui é o esquadrão Vampire, estamos saindo da área do alvo Ciente Leader Vampire, retorne a base 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ciente na mira. Trem recolhido. Não, não, não. Sistemas avariados. Fique firme, vou pegá-lo. Altitude. 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 C8, na minha! Quem é o próximo? Ciente, na mira! Música Altitude Música 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 Música